Muito bem. Ok. Então, História 38. Então, continuando as Histórias R. O trabalho é o trabalho de Guixó. Guixó foi ordenada monja quando tinha 10 anos de idade. Ela recebeu o treinamento da mesma forma que os pequenos meninos recebiam e, quando alcançou a idade de 16 anos, viajou de um mestre zen ao outro, estudando com todos eles. Permaneceu 3 anos com Unzan, 6 anos com Guquei, mas era incapaz de obter uma visão clara. Finalmente foi até o mestre Inzan. Inzan não lhe ofereceu distinção alguma devido ao seu sexo. Ele a repreendia como uma tempestade de trovões e raios. Ele a esbofetava para despertar sua natureza interior. Guixó permaneceu com Inzan por 13 anos e, então, ela encontrou o que estava buscando. Em sua honra, Inzan escreveu um poema. Esta monja estudou por 13 anos sob minha orientação. Ao entardecer, ela ponderava sobre os mais profundos koans. De manhã, ela estava envolvida com outros koans. A monja chinesa, Tetsuma, ultrapassou a todos antes dela. E desde Mujapu, nenhuma foi tão genuína como esta Guixó. Contudo, há muitos outros portais para ela atravessar. Ela receberá ainda mais golpes do meu punho de ferro. Depois que Guixó se iluminou, ela foi para a província de Banju, começou seu próprio templo do Zen e ensinou outros duzentos monjos até morrer em um determinado ano no mês de abril. Ok. O que essa história traz para vocês? Comentários? Partilhas? Ideias? Perguntas? Sim, gente, Kessar. Desculpe. Essa história, ela ilustra bem aquilo que a senhora sempre tem nos ensinado. Que é necessário apoiar, vamos dizer assim. É necessário para nós podermos quebrar o ego e todas as construções que a gente faz para poder tentar sobreviver no mundo, tentar sobreviver aos traumas, a tantas coisas que a gente tem. Então, primeiramente, Guixó mostra muita determinação, mas ao mesmo tempo foi preciso. E ainda assim, depois, o mestre dela disse, não, continua. Mais um pouquinho. Isso! Isso! Exatamente! Exatamente! Tá? Como o ego é ardiloso, e resistente, e esse tal de iluminação tem graus. Tá? Então, geralmente, esse primeiro... Os livros vão dizer, se iluminou. Mas, daí em diante, vai ser aprofundar, ampliar, aprofundar, ampliar. Porque esse tal de iluminação, ele não é uma estação de metrô que chegou lá, chegou. Cheguei no destino. Não. Tá? Ele é um processo. Um desenvolvimento. E, os textos nós falamos, né? Os portais do Dharma são incontáveis. Né? Então, nós vamos aprofundando, e aprofundando, e aprofundando, e aprofundando. O autoconhecimento. Né? Nós nunca chegamos no fim. Tá? Tanto nos processos terapêuticos, psicanálise, sempre tem mais alguma coisa para aprofundar. Tá? E, na iluminação, autoconhecimento, autotransformação, através do Zen. eu considero as duas práticas muito complementares. Tá? Porque, o que que temos? O budismo não está interessado no trauma que você teve com uma mãe aos cinco anos de idade. Não está nem se lixando por isso. Tá? Enquanto que, o psicólogo, por lei, não se mete com religião, não se mete com espiritualidade. Mesmo que você tenha um transpessoal, mas aquilo é, é uma psicologia, é uma espiritualidade tão superficial, e tão, sabe, é meio um apanhado disso, aquilo, do outro, e não tem essência. Então, é uma espiritualidade faz-se conta. 90% das vezes. Tá? Não que você não vai encontrar, por exemplo, terapeutas e transpessoal, mas que acontecem e desenvolveram uma prática profunda. Mas, de achar que não, isso é, isso é, a harmonização dos dois. Né? Eu não acho. Então, é por isso que sim, eu sempre convido os meus praticantes a se cuidarem também emocionalmente, psicologicamente. na verdade, eu recomendo psicanálise para todos, por causa do autoconhecimento no sentido mundano. Tá? E quanto mais profundo esse autoconhecimento ao nível mundano, quanto mais base tem para ter uma espiritualidade saudável. porque, infelizmente, tem muitas pessoas que pulam autoconhecimentos nas terapias e esperam solucionar todas as suas questões existenciais, questões humanas, né, de traumas, eles esperam resolver na espiritualidade e não funcionam. Aí, eles entram numa coisa, muitas vezes, numa coisa que é chamado spiritual bypass, que eu traduzi da melhor forma possível como atalho espiritual. Tá? esse termo, ao meu entender, vem de um termo usado nos Estados Unidos, no qual, e já tem aqui no Brasil também, né, quando foram construídos os grandes rodovias cruzando o país. Tá? Então, quando eram construídos, era a primeira vez que se tinha essas, né, quatro pistas, né, separadas para aquele, né, coisa no meio, verde no meio, né, e que realmente pá, né, de boa qualidade, se andava rápido, e se não passava por dentro de nenhuma cidade. Tá? O desvantagem disto é que muitas cidades pequenas, até então, né, os rodovias que haviam antes, que eram menores, às vezes eram só duas pistas mesmas, né, e, né, eles passavam por dentro das cidadezinhas, das vilarejos, né, então, muitas vezes as pessoas paravam aqui ou ali, para comprar gás, para encher o tanque, para comprar um lanche, ou para simplesmente passear, né, dar uma descansada, coisa assim. E aí, de repente, pá, esse via expresso que passa pelo lado. Bypass é literalmente passar, pass, passar, by, ao lado dele. Tá? Então, tinha vilarejos e cidadezinhas que praticamente morreram, praticamente viraram cidades fantasmas, porque, né, né, quando você está indo, é, passo fundo é um pouco mais complicado, porque, né, pelo menos até Porto Alegre, metade do caminho é estrada de duas pistas, né, mas, quando chegou na parte que são quatro pistas, né, quantos de vocês vão saindo da estrada para entrar no vilarejo, né, é, vocês vão, não, como, bem, tá, tá, tá com pressa, nem vai. Então, tá sempre pensando mais no, no destino de chegar do que, realmente, ter prazer na viagem, tá, então, e, então, se passa para o lado, nem vi, e no spiritual bypass, aconteceu uma coisa semelhante, porque, por exemplo, muitos sistemas de espiritualidade condenam raiva, né, então, porque também tem neuroses onde as pessoas estão sempre surgindo, né, e, 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 contrário, são tudo nas santas tuas, né, vão negando os seus sentimentos, e, muitas vezes, no grupo de espiritualidade, as pessoas compram a máscara, e, de repente, mas, essa pessoa nunca levanta a voz, nunca discute com ninguém, que santa, maravilhoso, que exemplo de prática, e nada, então, não cai nesse, 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 besteira, tá, porque aí vocês estão incentivando essa pessoa a continuar nesse spiritual bypass, né, não, eu não quero ver as minhas raízes, eu não quero olhar para os meus bloqueios, eu não quero entrar no, no confronto comigo mesmo, e por que, em troca de que, eu escolhi esconder as minhas raízes, os meus verdadeiros sentimentos, né, então, parte de, de, da responsabilidade dos líderes de grupos, e dos sem-pais, dos que têm mais tempo, mais experiência, é de ficar de olho, né, e de desestimular esse tal de spiritual bypass, né, a gente fala, né, que a comunidade, espiritualidade, que é sangue, é comunidade harmoniosa, mas como que ele fica comunidade harmoniosa, por causa da transparência, porque estão sendo reais, tá, e quando estão sendo reais, tá, na hora do conflito, então, entre em conflito, passou, acabou, já foi, tá, porque o ruim acontece que não, mundano, quantas vezes, né, fica carregando uma briga durante seis meses, um ano, né, então, em lugar de, né, não, enfrenta o conflito, sem medo do conflito, conflito não é ruim, o ruim é quando se deixa o conflito partir para a violência, ou quando se fica querendo, né, tapar o sol com peneira, e fazer de conta que não existe isso, tá, isso, né, precisa de momentos de caos para realmente chegar na paz, né, é, né, convivência, né, ninguém, na verdade, quer que os outros da família seja, seja, e mozinhos ia sempre sim, 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 às vezes a gente reclama, meu marido me torna paciência, mas que legal, estou podendo treinar paciência, consciência, não é? E se eu amo essa pessoa, não é? Porque quando se olha bem, qual é o oposto do amor? Quem sabe me dizer? Qual é o oposto do amor? Votação. É ódio? Adoro? Eu acho, sensei, eu acho que se você odeia alguém, é porque algum sentimento você ainda tem por essa. Exatamente. Exatamente. Ela já assistiu a Alas Minhas. Tá bem, tô brincando, né? Mas, isso. Eu acho que pode ser um medo, eu acho que não é ódio, porque mesmo que você odeie alguém, você pode amar outra pessoa, então... Não sei se é bem o oposto. Isso, tá? Não. Então, ódio não é o oposto do amor. Justamente porque é envolvimento. Você tá envolvido com a pessoa que você tá odiando. Então, eu chamo ódio de amor frustrado. Eu tô com raiva dessa pessoa, tô odiando essa pessoa, porque eu quero que ele seja do jeito que eu quero. Né? Ou porque eu não gostei de alguma coisa que ele fez. O oposto do amor é indiferença. E eu não sinto nada. Né? E, bem, às vezes a gente tem que olhar bem para dentro, né? Se estamos verdadeiramente indiferentes, que nem sempre é, ou se estamos ainda envolvidos e era hora de cortar esse cordão. Né? Abrir a mão. E, se for o caso, fazer todo o processo de luto, de perda, né? Quantas vezes, né? Vem paciente para terapia, né? Que se separou e ainda tá naquele sofrimento, ainda tá doendo, ainda tá todo machucado, né? Porque foi traído, né? E um dos processos que mais tem ajudado vários dessas pacientes era um ritual funerária para a pessoa idealizada, mas não real. de literalmente, né? E simbolicamente enterrar essa fantasia. Né? Porque a parte que faz doer é justamente não correspondeu à minha expectativa. não foi do jeito que eu queria. Né? E, quando se pacifica isso, né? E faz o processo de luto, então, da tristeza, do choro, da raiva, não é? Hum, não é? Mas, enterra a pessoa aquela imagem, aí você tem mais clareza para lidar com o que aquela pessoa realmente é. Tá? Para o budismo, medo e ódio são a mesma coisa. São duas maneiras de expressar aversão. Então, para o budismo, eu apego, eu quero, aversão, eu não quero, então, quando é eu não quero no sentido de ódio, eu não quero, então, estou empurrando para longe de mim. Quando é medo, eu não quero, eu estou me afastando. Mas, os dois, eu estou tentando me livrar daquilo que eu não gosto. Um, estou tentando fazer aquilo e ir embora, vai, e o outro, eu estou tentando ir embora. Tá? Então, essencialmente, a gente trata os dois como se fossem a mesma coisa. isso, o primeiro passo, o segundo passo. E, nós falamos de três atitudes. Ganância, eu quero, aversão, eu não quero, e neutralidade. E a neutralidade, né, às vezes, vai ser expresso como indiferença mesmo. Outras vezes, eu posso estar lá, eu posso estar em contato, lidando com o assunto, mas, emocionalmente, eu estou numa tranquilidade. Então, não estou nem no, eu quero, eu quero, e nem no, não quero, não quero, eu não quero. E, realmente, essa neutralidade, essa abertura, e a neutralidade, nos permite uma abertura, né, para ficar bem aqui agora, lidando com o que está aí, né, sem esse envolvimento emocional. Eu quero, não quero, eu quero, eu não quero, tá? Então, né, então, nesse sentido, essa neutralidade, tá? Tá? Um pouco mais como a equanimidade. Estou equilibrado. Tá? E, por exemplo, né, o mestre Zen, se espera que ele está basicamente nessa postura, até mesmo a hora que ele vai pás, tá? Aquela pancada no aluno, se vê, é o que, é, dá, vá, né? Falando do, ele falou, punho de ferro, não lembro, mão de ferro, deixa eu ver o que ele falou, né? punho de ferro, né? Então, porque, mais ainda, antigamente, muitas coisas eram na base de capas mesmo, né? Agora, está cada vez mais complicado, né? Porque agora se tem, se tem praticante que processa um tempo, o processo, um professor se levou ao tapa, né? Então, são pontos demais, né? Então, a coisa vira bem complicada, né? E no Zen, nem tem um motivo para existir, o chamado Kyo-sah, né? o bastão, bastão de despertar chamado, né? Que é esse aqui, né? Então, né? Então, no Zen Do, alguém anda circulando a sala com isso, Paf! No ombro. e quando é bem aplicado, pá, libera a energia, dá um alívio, quando é mau aplicador, né? A minha sorte foi que a primeira vez que eu recebi que eu sacado foi com um monge que eu havia treinado, no RG, então ele sabia exatamente como aplicar. Uau! Né? A energia que liberou e a sensação de alívio que foi uau! Né? E, para mim, que eu havia crescido como criança espancada, imagina, eu deram pele, uau, que legal! Né? Isso aqui, hein? Um dos colegas, um monte de noviço também, putz, ela aplicava do jeito que isso ardia! Era horrível! porque era uma dor que ardia! Então, aí, quando ele era o monitor, eu percebia que eu estava em lugar de realmente focar a respiração, estava o tempo todo. Agora, ele está lá do outro canto. Ops! Ele está se aproximando. aí, quando ele passava, eu relaxava um pouquinho. Mas, o meu sanzé era, onde ele está agora? Para me defender? porque realmente era horrível o que eu sacado dele. Mas, atenção plena, o sanzé o período de sanzé inteiro. Estava bem inconsciente. Ai, ai. Mas, são histórias da prática. Tá bom? Perguntas, comentários, partilhas? O que mais? Sim, sim, antes, eu sinto. Se tu me lembrou que uma vez eu fui na livraria e vi um livro assim, como fazer tudo certo na primeira encarnação e não ter que voltar mais. como se eliminar no mercado da sofá. Ai. Eu queria ser desativada. Meu Deus. Vai ter um livro. Por lá, existe o livro. Mas, eu estava pensando aqui em tudo que tu falou. Uma coisa que me chama muito a atenção é a visão, às vezes, das pessoas do que seria a felicidade, né? A felicidade é tu não ter problema. A felicidade é tu não... Por exemplo, você passa um bate na tua vida, digamos, tu pega uma coisa com que tu tem um apego sentimental muito grande, uma pessoa, uma gente querida, e chegam pra ti e falam, bala pra frente, segue. Ou eles acham que a pessoa forte é aquela pessoa que não é um dia que está trabalhando depois disso. Não é um dia que está tocando a vida e simplesmente engole aquele luto, não vivencia aquele luto e segue em frente. Sendo que a pessoa... Que luto é uma coisa assim, né? Que se tu não vive, ele vai estourar mais adiante. Exatamente. Então, assim, a gente tem uma... A gente... Geralmente, as pessoas têm uma ideia de que uma vida feliz é simplesmente uma vida sem sofrimento, sem sofrer nada. Sempre sorrindo, sempre... Sabe... quando isso não acontece? Não. Não. Isso é impossível. Isso é impossível. Isso é uma baita fantasia e impossível. E mesmo, por exemplo, tem as pessoas que acham a Constituição americana, ou a Declaração de Independência, eu esqueço qual que é, mas fala do direito da busca da felicidade. Pursuit of happiness. Tá. Então, eu tenho o direito de correr atrás da felicidade. como é que fica o direito de desfrutar da felicidade? Isso não está lá! Né? E poucas pessoas comentam sobre isso. não é? Sim. Eis que todos procuram pela felicidade, mas nem todos sabem lidar com a felicidade. exatamente. Exatamente. Né? Quando eu estou trabalhando com paciente na psicanálise, então, você está vendo a pessoa melhor a vida, ficando cada vez mais legal. Eu sou boa até agora. e chegou a hora que eu tenho que começar a estar falando e repetindo e repetindo, vai se acostumando de estar bem. Vai se acostumando de estar bem. porque como a pessoa estava presa na neurose e se auto-sabotando e sofrendo sei lá quantos anos, estar bem fica tão estranho, tão esquisito que parece desconfortável, parece ruim. Fica uma sensação de alguma coisa está errada. e sempre tem aquela parte que está esperando cair o outro sapato. Quem já morou em arparamento, se houve alguém no andar de cima, caiu um sapato. Aí, você está lá esperando cair o outro sapato. E é um tanto isso a pessoa que sempre sofreu. Então, está ok, quando é que vai explodir a bomba? Vai ter bomba. e tem hora que começa dar um desespero por causa da expectativa dessa bomba que ela mesma se sabota para criar a bomba. Então, é todo um trabalho de que vai se acostumando de estar bem. E vai se acostumando de estar descobrindo uma felicidade básica, profunda, que sustenta altos e baixos no dia a dia. porque as pessoas começam a achar que se eu ficar com raiva é porque eu não estou feliz. Mas eu posso estar em termos existenciais, em termos profundos, eu posso estar muito feliz com a minha vida, mas hoje eu fiquei furioso. isso não precisa estragar a minha felicidade básica. Tá? A diferença é que é quase garantido que se você me pergunta o que foi, eu vou contar alguma coisa e toda a razão de ficar com raiva. Né? Que a raiva naquela situação era a resposta mais apropriada, mais adequada. Então, às vezes, pessoas fazem coisas que a raiva tem a função de avisar que está invadindo o meu espaço, invadindo meus direitos, está me desrespeitando, alguma coisa não legal está acontecendo aqui. Então, ele sentia essa raiva. Não cultivar. Cultivar a raiva é diferente. Porque aí eu começo criando as histórias e aí começa a bagunçar. Tá bom? Mais um comentário? Partilha? Pergunta antes de encerrar? Sim. Sim, dois. mais. Eu acho que agora eu consigo falar. É isso. Erra? Enquanto a senhora falava sobre essa questão das emoções, eu estava lembrando, dificilmente se ensina as nossas crianças a reconhecer a emoção. É. A emoção de tristeza, de alegria, de raiva. É quase automático e quando a criança está tendo uma emoção que se classifica como negativa, a gente vai dizer para ela não sentir. e aí fica difícil porque quer ser um adulto que não sabe lidar com as próprias emoções. Exatamente. Se vê, a grande maioria dos homens não sabem identificar emoções, sentimentos, né? E muitas das mulheres estão muito confusas em relação aos seus sentimentos. Né? Porque os homens os homens no geral estão tendo baita estereotipo, né? É, subgeneralização. Mas, de regra geral, os homens têm permissão de ficar raivosos. Mas, eles não têm permissão de ficar tristes. Né? Eles não têm permissão de sentir medo. então, conclusão, elas aprendem a reagir a tudo que arriva. Né? As mulheres são, é um pouco mais complexo, porque elas têm permissão de ficar estéril. ele fica uma confusão total dos sentimentos. Né? Aí, mas o que que você tem, querida? Né? Aí, o marido está lá, mas o que que você tem? Nada! Não! Né? Né? Então, a mulher, ela tem direito de estourar. ela tem o direito de ter as crises histéricas que são desqualificadas. Né? O que está por trás? Então, os dois, né? Está desqualificado no geral. Né? E ainda bem que no nosso zen ele vive plenamente emoções e tudo. É, mas aquela negocinha, aquela negocinha lá me assustou. Né? Não, e por exemplo, na verdade, nem nos retiros que nós temos tido aqui em Porto Alegre, a gente nem usava, né? Porque, às vezes, sim, tem pessoas que se assustam, né? Então, preciso ser maturidade do grupo, né? E explicação, orientação para isso não ser, não, não, né? Nem o monitor ter violência no coração, né? Tem que saber muito bem como é que aplica para o bem dos outros, como também os próprios praticantes sendo tranquilizados atualizados de qual é a finalidade e que você tem direito inclusive de pedir, né? A pessoa está passando, você pode pedir, né? Se você descobriu o benefício e você sabe que a pessoa que está aplicando, você tem motivo para acreditar que dá para confiar, né? Então, realmente, né? você vai ver muitas vezes que o praticante que tem mais experiência e pede, né? Porque, realmente, tem uma maneira de aplicar que ele pega toda essa musculatura que tem, por exemplo, daqui, né? Que eu estou bem na linha para trás. Você percebe que tem tipo uma almofada de músculo aí, tá? E que muitos, na maioria de nós, esse almofado muscular está tenso, tá? E quando a pessoa aplica corretamente, como eu falei, uau! É um alívio! Porque quantas vezes, mesmo numa boa massagem, quantas vezes começa aquela e a gente lá, dói, mas que bom, que bom, que alívio, que alívio, né? E às vezes está doendo para caramba, né? eu adoro o Shiatsu. Tô subindo, pá! Tô subindo as paredes. Mas como alivia! Né? E, né, o bom massagista do Shiatsu, o dedinho vai direitinho, pá! Né? Mas alivia! E é por isso que a gente volta. Né? e é por isso que a gente bota as mãos no cachorro e pede para levar pastos, que é sacada, tá? Mas, realmente, a parte é de... Isso, é um despertar para o corpo, exatamente, né? E, na verdade, muitas vezes é chamado o bastão de despertar. Porque uma das finalidades é que, realmente, às vezes, especialmente, essas cinco horas no madrugado. Né? E, realmente, ajuda a acordar. Tá bom? Mais algum comentário, pergunta, partilha? Ah, Sansei, eu queria que você falasse o que é esperado do homem e da mulher quando eu fiz na perda gestacional, eu vi bastante isso. Porque o Marcelo, meu companheiro, né? Quando eu perdi o bebê no aborto, né? Eu fiquei muito mal também, né? Mas ele também ficou muito mal. E aí, criticaram ele, dizendo, ah, mas tu tinha que dar apoio para ela. Mas ele também, ali estava morrendo um pai, né? Então, assim, nessas horas, o melhor apoio é de juntos sentar e chorar um no ombro do outro. E começam as críticas, né? Ah, foi a postura correta dele. Ele não pode chorar, ele não pode... Ai, né? Isso, esse daí é demais, assim, é uma coisa que chega a ser até agressiva, né? Sim, sim, e é, e é, é uma pura agressão para os homens, tá? Da mesma forma que é uma agressão para a mulher que tem que ficar no seu lugar, ficar quieta, não pode ser assertiva, né? Então, esse realmente, então, parte do nosso, nosso, para nós, praticantes, é de realmente, sinto muito, não vou, eu não vou me entortar para ficar dentro de um padrão social, não é? Eu vou trabalhar meu autoconhecimento e conhecer a mim mesmo e para manifestar cada vez mais a minha essência e ser eu. mas isso é um ato de coragem, tá? Então, por favor, sejam corajosos, ok? Podemos encerrar por aqui? Sim. Muito bem, então, palma com palma, que os méritos de nossa prática se estendem a todos universalmente, especialmente para aqueles afetados pela crise atual de saúde e as crises das economias mundiais, para que juntos realizemos o caminho de Buda. Muito obrigado a todos. e e de Buda. Obrigado.